Tipo assim, esse é o nome da minha conta, no piscarte. É genei dois ok que, tipo assim queria saber. Sivx apoiam, mas Deus não acredito que vou falar. Queria saber, Sivx apoiam uma nova era de eu ficar gravando a tela do meu celular. Tipo ensinando tal coisa, ensinando outra tal coisa, apoiam. Um ei. Vão na minha conta do piscarquia, comentem se querem eu fazendo vídeo gravando a tela do meu celular. Mas por causa dessa nova era não significa que eu pari de fazer vídeos das preto rosa não. Foi isso Bi. Ah, eu não fui, eu ainda tô aqui. Porque eu não tô, eu tô sem nada pra fazer, entenderam? A bosta me cortou bem na hora. Já beberam água hoje? Eu tô bebendo água agora. Eu já bebi água. Vão, eu já bebi água. E é tipo assim, a rir. Vão, você já bebeu água? Vão, você deve machucar o que eu sou. Ué, tem sim. É, eu acho. Calma. Ai, calma que eu tô aqui. Quase morri. Gente, sim, vocês já ouviram falar naquela palavra, sem nada pra fazer e vai perturbar outras pessoas. Então, fazendo isso. E eu vou lá na cozinha agora, o medo tá grande, tá? Tudo escuro, sim. Será que eu vou ligar a lanterna agora? Eu vou. Ai, que medo. Pronto, cheguei aqui. Ai, ainda tem solvete. É medo, né? Será que eu como ou não como? Tem que ser colipando, vamos ver. Porque senão ela me bate. Ai, será que eu como? Será que eu como? Eu tô com vontade de comer, mas eu não quero comer. Eu me mudo. Ai. Ai, que desgraça. Eu vou beber água, então. Acabei me resolvendo e não vou comer. Então, foi só isso. Eu só queria perturbar vocês, meu amor. Olha o TV. Eu só queria perturbar vocês, meu amor, porque eu não tenho nada pra fazer.